Vai deparando aqui, ó, sentado aqui numa boa aqui na rua aqui, ó, ó Ó, essa é uma praga, esse aqui é o caramujo africano, ó Cê vê, pô, eu pensava que aqui nem tinha, lá no fundo tem, mas aqui na frente não Rapaz, ó, cê vê eu tava descansando aqui, ó, numa boa aqui na rua aqui, ó Ah, meu Deus, eu descanso na rua boa, descansa aí numa boa, véi É, descanso numa boa, mas eu deparei aí com esse caramujo africano aqui, ó Maior praga que pode ter aqui, ó Ó, esse é o caramujo africano, ó, meu Deus, mostra o caramujo africano, ó Ó o tamanho dele, ele é grande, cara, ó Ó o tamanho dele, lá, mostra o caramujo africano, véi Sim, eu tô mostrando o caramujo africano Sentado, deparei com o caramujo africano, ó, meu Deus Sentado, deparei com o caramujo africano